Onde você chegou? Alô? Pedrinho? 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 O Pedrinho me ama, jardineiro. O meu neto me ama. Tirei de você o amor da minha filha e do meu neto. Te deixei sem nada. Sem nada. Quando eu sair daqui, você vai ficar totalmente sozinha. Estou perfeitamente consciente de que esse é o meu destino. Ficar sozinha. Aqui. Na minha fazenda. Eu disse que isso terminava hoje. Ele sempre dizia isso. Preferia morrer a ter que entregá-lo. Mas é exatamente isso que me dá medo. Que prejudiquem ele. Que o Luiz acabe com Pedro e que novamente a maldade supere toda a bondade dele. Ai. 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 Que anotação... A minha fazenda se ampliar. Amorando сделал. O que tu poder? Aля. E essa condação... Amém